Olá meus amores, tudo bem com vocês? Receita da Bó trazendo hoje uma dica maravilhosa para vocês de muita economia doméstica e muito boa aí, tá? E sem perca de tempo para estar iniciando, eu tenho aqui nessa bacia 2 litros e meio de água em temperatura ambiente Receitinha feita toda frio para tu economizar o teu gás também, tá? Já te peço desde já, fiquem até o final do vídeo Nessa água aqui nós vamos adicionar duas colheres bem cheias assim, ó, de sal, sal de cozinha comum que tu tem na tua casa A colher que eu estou utilizando é essa colher aqui, ó, colher de sopa, para você não te perder aí na tua casa, tá? Aí você mexe aqui direitinho, muito bem, até dissolver esse sal aqui do fundo da bacia, para a gente poder estar dando continuidade à nossa receitinha de hoje Eu tenho aqui o nosso próximo ingrediente é o detergente Estou utilizando desse aqui hoje, você pode utilizar o detergente que você tiver na sua casa E eu vou utilizar aqui 50 ml de detergente Que vai ajudar a potencializar essa receita de hoje A receita hoje está muito econômica, tá gente? Você vai fazer aí na sua casa E vai amar essa diquinha de hoje Dica de economia é muito boa mesmo, tá? A gente sabe que as coisas não estão fáceis para ninguém Está tudo muito caro Então a gente faz as nossas próprias receitas E economiza também E eu tenho aqui o álcool A álcool que eu estou utilizando hoje é álcool em gel É o que eu tenho na minha casa, tá? Você pode utilizar o álcool normal mesmo, aquele líquido, tá gente? Estou utilizando esse em gel porque é o que eu tenho aqui Vou estar colocando aqui 100 ml Desse álcool em gel aqui Que vai entrar nessa receita Para ajudar a potencializar também A limpar Além de ser bactericida também Toda vez que a gente coloca, gente Um novo ingrediente A gente dá uma mexida boa assim, ó Para que tudo venha a se misturar, tá gente? Mistura direitinho aí a receita Para que possa dar tudo certo aí na tua casa Igualmente a minha Vou adicionar aqui também Uma colher bem cheia Bem cheona assim, tá gente? Do jeito que eu estou mostrando para vocês De bicarbonato A mesma colher que eu utilizei para o sal, tá? Estou utilizando aqui Sempre com a mesma Para não dar problema aí para vocês, tá gente? E se você já gosta dessas diquinhas de economia Dica assim de ir do lar Já se inscreve aí, tá meus amores? Ativa o sininho com o nome todas Deixa aí para mim também saber O seu nome e a cidade da onde você está vendo esse vídeo Eu sou a Mônica aqui do Receitas da Bó A nossa receitinha está, ó gente Bastante espumando Por conta que a gente mexeu Mas é assim mesmo É totalmente normal Mexeu, a gente colocou o detergente Aí dá essa espuma Mas já já essa espuma aqui vai ceder, tá? E eu tenho aqui, gente, ó Esse desinfetante para uso geral Que a gente compra assim, ó O refil no supermercado Ele é de 400ml Muito bom aí para limpeza De banheiro, de pia, de box De chuveiro, de vaso sanitário, tá? E aqui mesmo na embalagem Se você for ver Fala que é para a gente poder diluir esse produto, tá gente? Então a gente vai diluir ele aqui 400ml a gente vai fazer quase 3 litros Desse desinfetante aqui Porque a gente sabe o quanto ele é caro aí no mercado E além de tudo a gente potencializou aqui, tá? A gente colocou, gente Coisa aqui, o bicarbonato, o sal O álcool Que vai deixar aí, gente, super potente, tá? E olha aqui Com 400ml Que foi esse aqui que a gente colocou A gente vai estar fazendo bastante aí Economizando bastante no celular, tá? Eu não vou colocar corante nenhum aqui, não Vou estar deixando na cor dele mesmo Que é uma cor transparente, tá? E você pode estar utilizando O desinfetante que você quiser aí na sua casa, tá gente? Estou utilizando desse Porque eu estou fazendo para poder Estar lavando e limpando o meu banheiro aqui, tá? Ó Vou borrifar um pouco aqui De álcool Só para poder mostrar a vocês Como que está aqui, tá? Mas na sua casa não precisa Porque vai ceder Ficou assim, gente, olha O nosso desinfetante Multiuso caseiro aí Com pouquíssimos ingredientes, ó Com 400ml A gente vai estar fazendo bastante E economizando na tua casa, tá? Eu vou estar passando Para uma garrafa agora, gente Estou com essa garrafa pet aqui Essa garrafa está bem limpinha É uma garrafa de 2,5 litros Eu vou estar passando aqui O nosso desinfetante Multiuso Que a gente acabou de fazer, tá? Eu utilizo aqui na minha casa também, gente Para poder estar passando pano na casa Poder estar limpando aí E estar a bancada Eu não utilizo ele somente Para banheiro não, tá? Você pode fazer o mesmo aí Na sua casa Só compra o produtinho E aí você Multiplica, tá? Dá para fazer bastante aí na sua casa Para você usar bastante Chega de estar comprando produto caro aí, tá? Você já gostou dessa dica? Não se esquece de compartilhar, tá? Dica boa e dica compartilhada Vou ficar embalando aqui Já volto com vocês E esse foi o rendimento aqui, ó Do nosso desinfetante multiuso Que a gente acabou de fazer Aqui essa garrafa 2,5 litros Com mais 800 ml aqui, ó Mais de 3 litros E a gente só tinha 400 ml, tá? Super potente Bem cheiroso Pode fazer aí na casa de vocês Que vocês vão amar Essa dica de economia, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado Fiquem todos com Deus